Como é a canção que os anjos cantam para ti? Qual elogio que te toca, te faz sorrir? Qual é a poesia que rima com teu coração? Me deixa ouvir essa canção Qual é o arranjo, a partitura aí do céu? Quem é que escreve, como consegue, pôr no papel? Porque ao te ver, te conhecer, deve ser incrível Não há palavras pra dizer, nem adjetivos Ah, como eu queria participar Desse louvor no céu, te adorar Se é um coral, deixa eu cantar Se é um instrumento, eu vou tocar Ah, como eu queria participar Da adoração do céu, deixa eu escutar O que os anjos cantam para ti Se há um lugar no céu, deixa eu subir Santo é o que está no trono Tremendo e glorioso Me abraça com tua glória Com fogo vem, me toca Digno é o que está no trono Altíssimo e santo Que toca a minha alma Revela tua glória Como o céu te adora O que faz os anjos te adorarem? O que faz os querubins dizerem? O que faz os anciãos se prostarem? O que João sentiu ao te ver? Como os serapins nunca se cansam de adorar O que há na tua face? O que há no trono? Vem essa glória revelar O que faz o inferno estremecer? Faz todo o céu relampejar? Isaías viu esse poder A fumaça enchendo o lugar Diante de tudo que há no trono Só uma palavra pra falar Santo Santo É o teu nome Santo é o teu nome Ah, como eu queria participar Desse louvor no céu Te adorar Se é um corão Deixa eu cantar Se é um instrumento Eu vou tocar Ah, como eu queria participar Da adoração no céu Deixa eu escutar O que os anjos cantam para ti Se há um lugar no céu Deixa eu subir Santo é o que está no trono Tremendo e glorioso Me abraça com tua glória Com o fogo vem me toca Dignão que está no trono Altíssimo e santo Que toca minha alma Revela tua glória Como o céu Como o céu te adora O que faz os anjos te adorarem O que faz os querubins dizerem O que faz os ansios se prostrarem O que João sentiu ao te ver Como os serafins nunca se cansam de adorar O que há na tua face O que há no trono Vem essa glória revelar O que faz o inferno espremecer Faz todo o céu relampejar Isaías viu esse poder A fumaça enchendo o lugar Diante de tudo o que há no trono Só uma palavra pra falar Santo Santo É o teu nome Santo Santo É o teu nome O que há no trono 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 Acorde Vista-se, calce as sandálias É hora de sair Deus me mandou só pra te tirar daqui Herodes vai ter que julgar Seus próprios guardais Eu já vi Elias escondido na caverna pelo medo Mas para estar preso só pode ser crente e ousado Mas quem me honra publicamente Eu faço invisível aos inimigos Não tinha sensor Mas sei que foi por si só Que as portas da prisão se abriram E Pedro passou Não foi por tecnologia Mas foi pela companhia Era o anjo do Senhor Que o pão mora tem dia Pois enquanto a igreja ora Cova vir hospedaria Pois enquanto a igreja ora Línguas de fogos são repartidas Pois enquanto a igreja ora Fazem dueto, paulo e silas E se um já abre portas Dois, uma dinamite vira Então ora igreja Então ora igreja Então ora igreja Então ora igreja Sem cessar Sem cessar Então ora igreja Então ora igreja Então ora igreja Então ora igreja Sem cessar Sem cessar Não tinha sensor Mas sei que foi por si só Que as portas da prisão se abriram E Pedro passou Não foi por tecnologia Mas foi pela companhia Era o anjo do Senhor Que o pão mora tem dia Pois enquanto a igreja ora Cova vir hospedaria Pois enquanto a igreja ora Línguas de fogos são repartidas Pois enquanto a igreja ora Fazem dueto, palmos e silas E se um já abre portas Dois, uma dinamite vira Então ora igreja 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 Sem cessar Sem cessar Se a igreja ora Se a igreja ora O céu vai descer Se a igreja ora Deus vai responder Se a igreja ora Deus há de aqui Se a igreja ora Se a igreja ora Deus há de aqui Se a igreja ora As altivas vão cair Então ora igreja 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 Se a igreja ora Se a igreja ora Se a igreja ora Se a igreja ora Espero por ti Espero por ti Espero por ti Espero por ti Sei que estáis aqui Sei que estáis aqui Espero por ti Espero por ti Espero por ti Espero por ti Sei que estás aqui Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Derrama tua sentina Derrama tua sentina Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Derrama tua sentina Na plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama sentina Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama sentina Derrama sentina Derrama sentina Da plenitude do teu Espírito Derrama sentina Derrama a sequina da plenitude do teu espírito Derrama a sequina, derrama a sequina O Espírito vai dizer, está na hora de buscar A igreja amada eu terminei de preparar Pai e filhos se olharão e a trombeta soará E o céu vai esperar pela chegada da igreja O coral de anjos vai cantar o que nunca cantou A orquestra vai tocar a música que nunca tocou O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí Os que creram vão subir Os que zombaram vão ficar Terremoto, fogo e morte A terra vai clamar Os desviados vão correr Mas não vão encontrar Um culto pregador E gemendo vão ficar O coral de anjos vai cantar o que nunca cantou A orquestra vai tocar a música que nunca tocou O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí Abre-se os portais do céu e todos cantam Santo, santo, santo Abre-se os olhos da revelação E os mistérios escondidos Abre-se as portais do céu e todos cantam Abre-se as portinas da sabedoria A sabedoria, conhecimento e todos segredos O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí O céu vai descer, a igreja vai subir Vai ser grande o momento, o noivo vem aí Ele vai descer, a igreja vai subir Não vai descer, a igreja vai subir Como eu busquei, como eu clamei, necessitando de um milagre, como eu chorei, como eu orei, e hoje Deus estende o seu braço. Como eu busquei, como eu clamei, necessitando de um milagre, como eu chorei, como eu orei, e hoje Deus estende o seu braço. Chegou minha vez, hoje eu vou ser abençoado. Chegou minha vez, hoje eu recebo meu milagre. Como eu busquei, como eu clamei, necessitando de um milagre. Como eu chorei, como eu orei, e hoje Deus estende o seu braço. Chegou minha vez, hoje eu vou ser abençoado. Chegou minha vez, hoje eu vou ser abençoado. Chegou minha vez, hoje eu recebo meu milagre. 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 No recomeço da história E que tudo pode ser escrito com amor Com fé nós vamos alcançar Com fé podemos conquistar Pois Deus se agrada de quem tem coragem De recomeçar Reescrever E se preciso for mudar posições Para alcançar as promessas de Deus Tem que crer e lutar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Pois a palavra de Deus Nos garante em Jesus Eu creio um novo tempo No recomeço da história Em que tudo pode ser escrito com amor Com fé nós vamos alcançar Com fé podemos conquistar Pois Deus se agrada de quem tem coragem De recomeçar Reescrever E se preciso for mudar posições Para alcançar As promessas de Deus Tem que crer e lutar Tem que crer e lutar A glória da segunda casa E o tempo que passou E o tempo que passou Não se compara A glória revelada Sobre nós A glória da segunda casa A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Pois a palavra de Deus Nos garante em Jesus Vitórias Vitórias vêm Conquistas vêm Conquistas vêm Conquistas vêm Já não há mais tempo De olhar atrás E o tempo que passou Não se compara A glória revelada A glória revelada Sobre nós Vitórias Vitórias vêm Vitórias vêm Conquistas vêm Conquistas vêm Já não há mais tempo De olhar atrás brou E o tempo que passou Não se compara A glória revelada Sobre nós A glória revelada sobre paz